Bem-vindos, jogadores e jogadoras! Meu nome é Thiago e esse é o Diário Plane Nauta, seu canal de Magic The Gathering. E hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal, do casual ao competitivo. Bem, o que consiste a série do casual ao competitivo? É, eu voltei a jogar Magic há pouco tempo, faz menos de um ano, e voltei agora em Origins. E eu sempre joguei Magic, desde que eu comecei a jogar Magic lá em Era Glacial, eu sempre joguei Magic com os meus amigos, na escola, na cozinha de casa, e nunca tive a experiência de jogar numa loja. Ao longo dos anos foi passando, eu fui conhecendo melhor o jogo, mas naquela época a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, de internet, de você poder assistir no computador, no celular, em qualquer lugar, um torneio Pro Tour ou algo desse tipo. O que a gente tinha muito antigamente eram as revistinhas, como a Dragon Brasil, pra gente se basear um pouco no preço das cartas. Mas a gente nem ligava pra isso naquela época, a gente queria mesmo jogar. O que a gente queria era abrir os boosters, tentar tirar cartas legais, interessantes, montar o deck em cima daquelas cartas, e jogar um contra o outro no colégio, no mesão de casa, e entre outros lugares. No máximo, naquela época, o que a gente fazia era jogar um torneiozinho ou outro nesses eventos de anime ou de encontros geek, onde passavam filmes, e geralmente alguém sempre organizava um torneiozinho de Magic. Mas era uma coisa muito, muito casual. A gente, por exemplo, nem sabia direito as regras. A gente jogava com as regras, assim, gerais, mas a gente não ia ao fundo com relação a estratégias, entre outras coisas. Então, o que acontece? Agora, nós temos uma vasta possibilidade. Nós temos muita informação, internet, revistas, TV, tudo. Tudo nós temos hoje em dia que pode nos facilitar muito. E o meu objetivo agora é passar de apenas jogar na cozinha, com os amigos, casualmente, no final de semana, para os ambientes mais competitivos. Então, eu voltei a jogar em Origins, mas eu não consegui pegar um pré-release de Origins. Mas eu, finalmente, sempre foi um sonho meu jogar um pré-release, desde que eu comecei a jogar Magic e descobri que existia pré-release, sempre foi um sonho meu jogar esse evento. E, finalmente, eu consegui ir em Batalha por Zendikar. Eu joguei o pré-release de Batalha por Zendikar, de Juramento das Sentinelas, e também esse último de Sombras em Mistrade, o qual eu acabei tendo um resultado bem legal, o que me motivou a realmente investir nessa parte competitiva. Eu também tenho jogado alguns Friday Night Magics. Isso também é uma outra coisa que me incentivou. Antes dessa rotação, eu estava jogando com um deck de BW Warriors, e emprestado. Basicamente, a base do deck era emprestada de um amigo, e eu fui apenas colocando algumas coisinhas ali, que eu tirava nos busters ou que eu comprava, para poder melhorar o deck. E, assim, apesar de não ser um deck tier 1, eu acabei conseguindo alguns resultados legais. E agora, com a rotação, eu acho que é o momento da gente, de quem quer realmente investir no ambiente competitivo, entrar de cabeça. Porque agora nós estamos bastante no começo da rotação, o metagame está sendo criado ainda, então, é o momento de você analisar o que de interessante nas edições chama a atenção a você, o que de interessante está jogando nos torneios, nos campeonatos, e é basicamente como essa série vai se tratar. Eu vou, simplesmente, mostrar para vocês a montagem, a escolha de um deck para poder jogar, a montagem desse deck, como conseguir as cartas através de trocas com amigos, através de trocas com outros jogadores, através até mesmo de compras, como você conseguir investir o mínimo possível para poder montar o melhor deck possível, e, principalmente, montar um deck competitivo. E, óbvio, nós vamos começar pelos Friday Night Magics e tentar ir até outros jogos mais competitivos, como, de repente, um PPTQ. Então, é isso. Se você também tem esse interesse, se você é um jogador casual, um jogador de final de semana, joga com seus amigos, ou, no máximo, se arrisca a ir a ir a um Friday Night Magics ou outro, fique ligado no nosso canal, que eu vou trazer muita novidade, vou tentar trazer para vocês as melhores dicas, vou tentar mostrar realmente como que é essa transição do casual ao competitivo. Além da montagem do deck, que eu vou trazer gameplays, análises, entre outras coisas. Fique ligado. Curta esse vídeo aí, compartilhe, para a gente poder chegar a mais pessoas, a mais jogadores, a atingir aquele seu amigo também que joga com você e que você também quer trazer para o ambiente competitivo. E, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhum episódio dessa série. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho